Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua paidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de mim? Por que você não vai embora? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não te esquina? Me quer de verdade Por que não me deixarei de verdade? É, eu sou a esposa dele Como é que é? Como é que ele tá? Meu Deus do céu, tá bom, tá? Eu tô indo pra ele agora Meu pai tá pensando em vir pro Rio de Janeiro Pra ficar mais perto da filhinha dele Eu acho uma ótima ideia, amor Gostei muito do Sérgio Uma pessoa simples, natural, simpática É bom ter um pai assim, né? Como um panheirão Ele gostou muito de você também Ele até já se convidou pra ser padrinho do nosso casamento Aliás, a gente precisa marcar a data do casamento, né? É O que é? Foi esse? Esquisito O que que tá rolando? Não quer mais casar comigo, não? Quero casar com você, sim, claro E por que você fez essa cara quando eu toquei no assunto? Ah, como assim, amor? Não fiz cara nenhuma Só quando eu te conheço Você fez, sim Fala aí o que que tá rolando? Não é nada com você, meu amor É comigo O teste do DNA do Otávio ficou pronto Eu sou mesmo o pai dele O sangue que eles coletaram em mim comprovou tudo Então a Bárbara não te passou pra trás? Como é que não, amor? O resultado desse teste deve ter sido uma baita surpresa pra ela Aquela mulher não presta pra nada Bom, pelo menos agora você já sabe que o Otávio é seu filho, né? Deus Apolo, você tem dois filhos Parece que sim Então foi isso que te deixou assim? Sativo Com essas rugas na testa? Foi isso também, mas Teve uma outra coisa Meu pai apareceu de novo lá no barco Tá cada vez mais difícil mentir pra ele, amor Eu me sinto péssimo ouvindo ele falar do Paco A dor da perda do filho Ai, é barra, amor Vocês tão se dando melhor, pelo menos? Não propriamente, mas Pelas coisas ruins que eu sentia por ele Mágoa, ressentimento Tão indo embora assim Meu pai mudou muito, amor Ele realmente tá mais humano Apolo, por que você não conta toda a verdade agora pra ele, hein? Conta pra turma toda, abre logo de uma vez Eu já te expliquei isso Não dá, eu não posso Não insiste não, por favor Muito bem Sabe o que é engraçado? Eu gosto dos dois Por exemplo, agora eu tava querendo um beijo Pra mim assim, tanto faz se for o Apolo ou o Apaco Acho que eu nem vou sentir a diferença Oi, Felipe Como é que cê tá? Cê tá bem? Tô, preta Eu bem que podia ter aproveitado essa chance pra... Livrar você de mim, não é mesmo? Ora, eu não vou falar isso nem de brincadeira, tá? Você não sabe a angústia que eu senti quando eu fiquei sabendo do acidente Eu te amo tanto, Preta Eu quero amar você pelo resto da minha vida